Vem pra suíte 14, paredão, funk, suruba, birimba, ó é meu point As meninas jogam a bunda, salve, salve LK Eu tô mandando pais solteiras, que senta, que chupa Faz meu pau de mamadeiras, que senta, que chupa Faz meu pau de mamadeira E aí Murilo Azevedo, é a fonte do funk Respeita nóis, maluco Com força e compressão, com elas não tem problema Até sair o leitinho, esse é o nosso lema Tu senta, tu chupa, faz meu pau de mamadeira Tu senta, tu chupa, faz meu pau de mamadeira Tu senta, tu chupa, faz meu pau de mamadeira Tu senta, tu chupa, faz meu pau de mamadeira Vem pra suíte 14, paredão, funk, suruba, birimba, ó é meu point As meninas jogam a bunda, salve, salve LK Eu tô mandando pais solteiras, que senta, que chupa Faz meu pau de mamadeira As que senta, que chupa Faz meu pau de mamadeira As que senta, que chupa Faz meu pau de mamadeira As que senta, que chupa Faz meu pau de mamadeira Mamadeira Com força e com pressão, com elas não tem problema Até sai o leitinho, esse é o nosso lema Tu senta, tu chupa, faz meu pau de mamadeira Tu senta, tu chupa, faz meu pau de mamadeira Tu senta, tu chupa, faz meu pau de mamadeira Tu senta, tu chupa, faz meu pau de mamadeira Vem pra suíte 14, paredão, funk, suruba, birimba Ué meu point, as meninas joga a bunda, salve, salve LK Eu tô mandando pais solteiras, que senta, que chupa Faz meu pau de mamadeira, as que senta, que chupa Faz meu pau de mamadeira, as que senta, que chupa Faz meu pau de mamadeira, as que senta, que chupa Faz meu pau de mamadeira